A convite da produção está conosco aqui nos estúdios, o Ricardo Heineck, diretor da Docili, uma das empresas que muito tem orgulhado a região, uma das maiores empresas da Lajade, de nossa região, e com prospecção de continuar crescendo, inclusive ampliando a linha de exportação. Ricardo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes aí. Qual é a situação da Docili hoje, em termos de colaboradores, de projetos, de países que estão recebendo o produto da Docili, a quantidade produzida, qual é a situação desta empresa? Bom, a gente está num processo de crescimento forte nos últimos anos, esse ano é um ano um pouco mais desafiador, porque o mercado não está andando tão fácil assim. Estamos trabalhando forte a exportação, embarcamos um primeiro pedido para a China. China? É, primeiro pedido para a China, que é um marco assim para a gente também, porque é um país desafiador de você vender para lá também. E o que é que o chinês gosta? Foram os itens básicos. O chinês, basicamente, gosta de produtos também não tão doces, que era um país que também até pouco tempo atrás não tinha tanta disponibilidade de opções, de guloseimas. Hoje já é um grande, só para eles atenderem a população deles, já é um absurdo o que eles têm que produzir. Então, é um país também muito comprador de equipamentos europeus, além depois da fabricação interna que eles têm. Ricardo, só para isso esclarecer, o ingresso na China continua sendo via Hong Kong ou agora já se chega direto ao chinês? Não, se chega direto. Se chega direto. Hong Kong é um hub importante ali naquela região, mas se chega direto. Se chega direto. Que bom. Então, temos desafios grandes para esse ano. A questão de mão de obra na região, como a gente comentou, é um desafio grande. Se tem uma rotatividade, principalmente na base, na base se tem uma rotatividade bastante grande. E isso gera um custo, contrata, exame admissional, treinamento. Durante esse treinamento tem perda de embalagem, tem quebra de máquina. Então, é um custo grande que praticamente todas as empresas estão tendo. Mas são os desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia de quem quer empreender no Brasil ou no mundo todo. Boa parte dos principais ativos em termos de sabores é importada. E esta situação do dólar, ontem fechou em 5,27, preocupa um pouco? Bom, tudo depende da relação que a empresa tem entre mercado interno e mercado externo. Mesmo muitos produtos que a gente compra a nível de Brasil, eles são indexados em dólar em função de matérias-primas, que vêm demais, que vêm de fora. Resinas, toda resina, o plástico em função de petróleo, preço internacional, de uma certa forma tem essa relação. Você não sente tão de imediato esse aumento do dólar. O próprio açúcar, né? É o açúcar também, é preço internacional. A gente compra ele muito fixando ele numa bolsa de Nova York. Então, isso faz com que ele suba e desça se tu não tem o dólar fixado. Mas, como dizem os economistas, ontem eu estava, inclusive, assistindo, se você quer mentir, tem que falar sobre dólar. Porque quem diria que ele iria a 5,26? E ontem falaram que poderia ir a 5,50, mas daqui a pouco volta 5, né? Mas são fatores internos e externos que estão levando o dólar para essa situação, né? Estes princípios ainda continuam sendo a maioria importados? Os princípios ativos, as matérias-primas básicas dos aromas, sim. Mas é que nem eu disse, tem a resina, tem o preço de açúcar que é cotado em dólar, tem o milho que depende também de preços internacionais, né? A resina influi em todas as embalagens de plástico, cartão também, o cartão. Os grandes fabricantes nacionais também estão de olho em vender no mercado interno, ou vender para exportação. Então, afeta. Como nós temos uma boa receita em dólar, em torno de uns 30%, para nós a situação fica um pouco equilibrada, né? Então, não é algo que vai nos preocupar. O desafio é aumentar os preços do mercado interno, o poder de consumo das pessoas não aumenta, as coisas mais caras que se compram menos. Então, pode ter um efeito nesse sentido, mas vai se sentir isso a médio prazo. Os desafios do setor de guloseimas. Vocês estão brigando com gente grande no páreo, concorrendo com multinacionais que buscam um aprimoramento constante. Qual é o direcionamento da guloseima em termos de consumo, de preferência, teor de açúcar, ou outras alternativas para poder continuar crescendo nesse mercado? Bom, nós tivemos no ano passado a venda da maior empresa brasileira do setor para uma multinacional que é a Ferreiro Italiana. Então, hoje, basicamente, em guloseimas, a gente está em primeiro, segundo do Brasil. Então, e somos... A docile. É, a docile. E somos menores, bem menores, do que as grandes empresas internacionais. Então, como estão competindo com empresas multinacionais muito grandes. Aí nós temos dois caminhos, ou crescer ou crescer. Nós não podemos ficar do tamanho que a gente está, sabe? Então, é desafiador, isso dá um friozinho na barriga, assim, porque a gente tem que continuar firmes, firmes e fortes, e buscando crescer. Desafios da docile. Eu acho que o grande desafio de qualquer empresa que chega em um determinado nível é construção de marca. Eu preciso ter uma marca robusta para poder estar mais perto dos preços das grandes empresas. Isso exige investimentos altos e por muitos anos. A gente começou a fazer isso ao longo dos últimos anos e a gente está entendendo o quanto custa isso, o quanto custa construir uma marca a nível do Brasil. É bastante investimento. É um caminho longo pela frente. É um caminho longo pela frente, mas a gente sempre foi muito otimista com o docile, e continuamos sendo. E não adianta ser otimista também, porque a gente trabalha bastante para isso também. Então, a gente vai seguir firme e forte aí. A gente tem visto grandes empresas na nossa região, e a docile é um grande exemplo delas, apoiando grandes eventos. Estive no Gramato Summit na semana passada, a docile foi uma das patrocinadores. Na chegada, a gente já recebeu uma sacola com guloseimas da docile, também a marca sendo apresentada. No início do ano, foi confirmada a docile como patrocinadora do time Brasil nas Olimpíadas. Quais são esses movimentos que vocês têm feito? E um pouco antes ainda, a própria chamada da Raíssa Leal, como a skatista, como também figura da marca docile. Esse ano a gente está no movimento mais forte que a gente fez até hoje, com o som de marca, Lucas. Então, a gente está participando, muitas vezes, não como o principal, mas sempre apoiando grandes eventos, que têm formadores de opinião, participando com muita gente desses eventos também, buscando treinar as pessoas. No Gramato Summit, nós estávamos com 12 pessoas nossas lá, recebendo, de uma certa forma, treinamento. A Raíssa Leal foi o nosso primeiro grande passo nisso. Hoje, a Raíssa é patrocinada por Monster, pelo energético da Coca-Cola, pela Nike, é a primeira brasileira embaixadora da Louis Vuitton, então, Banco do Brasil. Então, nós estarmos juntos com essas grandes marcas coloca a docile num patamar muito bacana, e ajuda. E ela tem aberto muitas portas para nós. Comitê Olímpico Brasileiro também, nós somos o doce oficial do time Brasil. Estamos lançando agora uma bala de gelatina em formato de uma medalha, bem lindo. Agora, dia 23, a gente vai apresentar, inclusive vocês estão convidados, e o grupo vai se fazer presente, do lançamento oficial, onde é que nós vamos ter influenciadores de todo o Brasil. Vamos ter aqui o Darlan, que é o nosso arremessador de peso, o atleta olímpico, vamos ter a Fernanda Gentil, aqui em Lajado, vamos ter o Jonathan Azevedo, que é o Nego Black, então, muitos influenciadores, que vão estar aqui, para fazer com que isso realmente ganhe a devida dimensão. Todo atleta brasileiro que vai para as Olimpíadas, dentro de sua mala, vai ter um kit de produtos da docile. vamos estar presente na Casa Brasil, em São Paulo, no Rio, desculpe, e em Paris também, com os nossos produtos. Então, tem uma série de movimentos, e esse ano a gente deve ganhar uma força de marca, e isso está ajudando a abrir clientes, que antes a gente tinha as portas um pouco mais restritas. Então, está sendo um ano muito especial nesse sentido para a gente. E tudo isso representa muito investimento. De quanto estamos falando, Ricardo? Olha, a gente está investindo entre COBE, Raíssa, influenciadores, investimento em comunicação, porque não adianta patrocinar o COBE, e não divulgar isto. Então, investimentos ao longo desse ano, em comunicação, são mais de 10 milhões de reais. Conhecendo a preocupação da família, que toca a docile, a questão da obesidade nas crianças e nos brasileiros como um todo. Tem que ser buscado alternativas na composição destas guloseimas que a docile trabalha para evitar essa consequência? Essa é uma pergunta bastante frequente, assim, que a gente recebe, né, Paulo? O que eu acho que é o primeiro movimento, e é o que a gente defende, é o consumo consciente. Porque a grande dificuldade de substituir o açúcar, efetivamente, o que a gente acha que é um pouquinho diferente, não é a dificuldade de adoçar o produto, e sim o que substituir o corpo, o que a massa do açúcar substituir pelo quê? A sustância, né? É. Então, hoje a gente tem os pós brancos, né, que é farinha, açúcar e sal, que são extremamente condenados. Mas, o que acontece, na minha visão, é que nós temos que cuidar para substituir o açúcar por quê? Por qual produto? Sorbitol, xilitol, manitola, cesulfame, sacaína, ciclamato, pode ser muito mais prejudicial que o açúcar. Porque a gente não conhece ainda o efeito desses produtos no corpo humano com o consumo de muitos anos. Então, o que a gente defende, o que a gente quer, é um consumo consciente. A guloseima tem que ser aqui, vou me presentear depois do almoço, vou comer uma sobremesinha. É isso que tem que ser. Não pode ser para matar a fome, tem que se controlar a gula, né? Então, eu acho que, neste primeiro momento, a gente tem produtos sem açúcar, temos produtos não geneticamente modificados, que a gente manda bastante para a Inglaterra, que não tem nada a ver com produtos sem açúcar. Na embalagem consta um até vegano, ou é só a embalagem? Temos a linha vegana, então a gente tem produtos nessa tendência. Mas as vozes que falam, a gente comentou um pouquinho, acho que até na visita de vocês, as vozes que falam sobre isso tem muita repercussão. Então, efetivamente, a venda não é tão grande assim. É bem nichado. Porque o que eu comento também muito, a gente não pode confundir o mercado consumidor pelo nosso círculo de amizades. E a gente confunde muitas vezes. Ah, no meu grupo está todo mundo praticando exercício. No meu grupo está todo... Não. É a tua bolha. E o Brasil é absurdamente grande e ainda é um país em desenvolvimento, desde que nós somos guri, né? O país é... O Brasil é o país do futuro, e esse futuro às vezes custa um pouquinho... Está custando a chegar, né? Norte e Nordeste continuam sendo os principais consumidores de guloseimas no Brasil? Não, não. O grande mercado é São Paulo. Para a gente ter uma ideia, alguns grandes fabricantes de biscoito, São Paulo, só o estado de São Paulo representa 40%, 45% do faturamento. Então, São Paulo ainda é onde é que tem dinheiro, onde é que tem população, concentração de pessoas, população, lógico. Então, o Sudeste ali é muito forte. E Norte e Nordeste, o Nordeste ainda é uma população um pouco mais pobre, né? Então, tem consumo de guloseimas, mas o Norte menos população, as cidades mais distantes, logisticamente mais difícil, né? Então, o Sudeste é o grande mercado desse Brasil, e o Sul, o que para nós é, logicamente, importante. Você falava dos desafios, questão de mão de obra, a própria renda da população, para onde a Docile pretende expandir, para crescer e atingir os objetivos? A gente acredita que a gente não está presente em muitos mercados. Muitas grandes redes de supermercado, nós não estamos. Muitas lojas de conveniência, nós não estamos. Muitos pequenos pontos de venda, a gente não está também. O Brasil tem mais de um milhão de pontos de venda. eles consideram, assim, uma boa parte é venda de bebidas, de refrigerantes, né? Mas nós não estamos presentes em 60% do mercado. Então, existe um potencial de crescimento muito grande, mas também é uma dificuldade você estar lá naquele ponto de venda, conseguir chegar de forma competitiva nesse ponto de venda. Então, temos muitos desafios, mas o grande desafio nosso é estar presente em mais pontos de venda. Para isso, a gente está entrando mais em rede de supermercado, que tem um custo de servir mais alto, que a gente chama, né? Montando uma rede mais robusta de distribuidores também, para estar nos pequenos pontos de venda também. Então, tem desafios bons, desafios bons pela frente. Teu pai costuma dizer que, em época de crise, a moeda fica guardada em casa e não se compra a bala com ela. Vou te dizer que hoje tem uma questão que a gente está com pouca moeda também, pouco dinheiro no bolso, todo mundo, né? Dinheiro em espécie, né? Dinheiro em espécie, né? Então, é muito PIX, né? Uma ferramenta maravilhosa, né? Isso em algumas questões nos trouxe dificuldade. Para nós, nos trouxe dificuldade, porque a moeda sempre é um real, vou comprar um pacotinho de bala, vou comprar uma bala. O nosso produto ainda é extremamente barato, né? Então, às vezes até, puxa, mas eu não vou fazer um PIX por um ou dois reais, né? Então, tem os desafios. Ricardo, para fechar a entrevista, é preciso lhe questionar. O investimento em questão de postos de abastecimento, uma situação estrela, outra situação se vislumbra aqui em Lajado, na questão de postos de abastecimento, e no setor imobiliário do litoral gaúcho. Há um direcionamento buscando outras alternativas de investimentos, ou foram negócios de ocasião? Não, eu acho que toda empresa, uma das grandes questões de uma empresa familiar é a sucessão, né? E aí a gente, através da orientação dos nossos conselheiros, experiências de outras empresas na região, a diversificação é algo importante, né? Porque nós somos entre sócios, temos seis herdeiros que estão sendo preparados para a sucessão, nem todos, talvez, queiram estar participando da Docili. Então, essa diversificação de negócios, eu acho que é super saudável, para que a família tenha continuidade nos investimentos da região, que todo mundo possa se realizar profissionalmente. Então, esses dois especificamente, na questão de combustível, foi algo que surgiu em função de investimentos que nós tínhamos ao lado desses postos. Mais pela questão do imóvel. Mais pela questão do imóvel do que pelo mercado. Porque eu vou te dizer assim, a gente tocar uma indústria é um desafio, o setor de combustível é outro, tem gente que sabe fazer muito melhor, então a gente tem que conhecer as nossas capacidades e as nossas limitações também, né? E tem gente que faz isso muito melhor que a gente. E o setor imobiliário? O setor imobiliário, eu acho que faz parte também do movimento de diversificação. que a gente vem construindo isso há muitos anos. Junto com a docília, a gente vem construindo isso há muitos anos, que também pode ser uma vertente, quem sabe, para um herdeiro, tocar isso. Então, faz parte da estratégia também da família isso. Por favor, transmito um abraço ao Nini, ao Alexandre, o alemão, ao pai, seu Nestor. Tivemos oportunidade lá na docília de conversar, de relembrar algumas situações com ele. Obrigado, Ricardo, pela visita e pela entrevista. Imagina, obrigado, prazer você me convidar, eu vou estar aqui à disposição. Grande abraço a todo mundo aí. Tá certo. O Ricardo Heine, que é diretor, são três irmãos tocando a docília hoje, claro que o seu Nestor, de quando em vez, ainda aparece lá para fiscalizar, agorizado, se está trabalhando certinho, né? Querido seu Nestor. Muito obrigado, viu, Ricardo?